Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus né no episódio passado aí rolou né uma sauna a banheira tá quase lá né ela vai respirando ali aos poucos ali a água mas a temperatura do ambiente aqui acho que tá muito quente né então tem que dar uma resfriada aqui nessa área aqui que não é tão difícil de fazer não tá para manter essa área aqui fria que eu posso até criar o meu próprio resfriador aqui né botar esse troço aqui para funcionar até mesmo o famigerado termo regulador né para dar uma resfriada nessa área aqui não é só para funcionar a banheira não seria uma ideia não é 55 graus daria para fazer um esqueminha aqui é que aqui também é o seguinte eu preciso isolar essa parte aqui ó que isso aqui o calor vem do hidrogênio também né não é brincadeira não hidrogênio tem um calor específico bom dos gases aí acho que é o que ele tem o que tem mais calor específico né o hidrogênio se eu não me engano mas tudo bem vamos lá vamos dar continuidade eu já fiz as geladeiras aqui agora o termorregulador vai torar só não sei aonde ainda vamos colocar ele aqui atrás né acho que o melhor lugar é aqui ó então eu vou trocar bom vai ficar dessa altura aqui ó assim e aqui né assim é acho que é isso e aí eu troco esses dois blocos aqui por blocos só precisa jogar um pouco de água aqui e aí ele troca uma temperatura acho que na verdade acho que não é bom nem eu isolar isso aqui viu eu acho que é melhor deixar ele trocando temperatura com ambiente mesmo acho que é até besteira eu isolar fazer de bloco normal mesmo e aqui eu troco para blocos de malha sem problema termorregulador mas acho que eu não tenho aço né mas de aço seria interessante aqui então vamos fazer o seguinte vamos produzir aço demorou já né aqui dentro aqui tá quase tudo pronto só falta trazer petróleo para cá já tem 70 tá bom tá ótimo deixa eu cortar aqui ó o cordão umbilical o restante da água agora tem que voltar para a base porque que não tá indo para a a ataque certo e agora eu preciso trazer petróleo para cá mas acho que eu não tô produzindo mais petróleo porque acredito que o cabo tem muita coisa ligada nele então vou trazer um cabo só para ele isso aqui tá ligado no que eu vou fazer ah esse aqui seria o do atai então vou pegar aqui ó e aqui ó fazer com mais onde não eu não consigo pôr ponte lá faz aqui ó puxar um cabo daqui para ele ó diretão e os aplicantes estão sem acesso lá deve ser por causa dos trajes corta aqui e aí ele ganha essa possibilidade aqui de produção de petróleo e aqui ó aqui assim e eu ainda não consigo me sustentar provavelmente com deixa eu só travar aqui de volta para os duplicantes e não passarem e eu poder trazer ovos para cá de novo e que parou né de trazer ovo para cá pronto aí já volto a trazer todos os ovos para cá porque acho que as mucuras estão tudo lotada aí ó os ovos tudo vindo aqui eles não conseguem pegar de volta fica paradinho ali só preciso tirar daqui essa carne né quando sair só que se eu colocar o alto coletor aqui ele vai ficar pegando os ovos e jogando para cá de volta eu teria que colocar ele no local onde ele não alcança o alto coletor acho que se eu colocar o alto coletor de ovos aqui em cima tirar esse bloco e aí eu consigo colocar o alto coletor aqui ó o alto coletor não né o armazenador aí acho que ele não consegue pegar ali em cima tenho quase certeza olha lá tá vendo já tá nascendo mais ó deixa eu ver exatamente ele não consegue alcançar perfeito vamos lá aí aqui faltou trazer o petróleo né eu tô construindo aqui a parte do cabeamento eles já estão construindo já mas ainda falta pouco e aí eu já libero aqui para fazer petróleo só que eu tenho que parar de usar petróleo aqui ó muita coisa muita coisa eu podia usar petróleo bruto tá direto lá mas eu prefiro o petróleo refinado que ele vai até é quinhentos setenta quinhentos e trinta graus e aqui vamos com bloco adiabático por aqui por aqui sobe aqui vira aqui eu vou usar esse cano mesmo quero dar água uma ponte aqui e outra ponte aqui os duplicantes estão passando aqui né não adianta é só dar um boizinho para eles que eles querem se matar ó tá vendo já tem carne aqui eu acho hum na verdade deixa eu dar a profissão aqui para o Diogo ele tá atualmente com exigência de moral hum hum ó ele tá tomando menos cinco do mod né de decoração mas isso não me afeta não é ele vai continuar com moral alta mesmo que eu coloque ele aqui ó e é bom que ele tem o coraçãozinho né essa foi a melhor parte e agora já vou trocar o chapéu dele que temos nosso primeiro engenheiro mecatrônico na base aleluia e aí ele consegue construir isso aqui ó e aí que que eu preciso eu preciso disso aqui ó para retirar a carne pode ser de chumbo aqui não vai esquentar tanto assim dessa forma né e eu preciso que essa carne já venha direto para cá né ou não deixa eu ver se eu consigo levar o petróleo para lá logo mas estão construindo faltou uma ponte eu preciso começar a fazer o aço não dá para segurar como diria nazi vir aqui sobe aqui sobe aqui esse petróleo tem que entrar putz vou ter que fazer umas pontes aqui mano aqui ó uma ponte para cima outra para baixo uma aqui uma aqui pior que isso pode me atrapalhar para caramba essas pontes aqui porque vai zoar todo o esquema aqui ó deixa eu até pausar corta aqui e corta aqui aí agora corta aqui e corta aqui e traz esse cano para cá tem que entrar com uma ponte aqui então já vou puxar ele aqui ó que ele já entra direto aqui certo e eita já vai fazer cagada tem que tirar aqui as turbina estão produzindo muita energia e esse carregador de transporte aqui ele vai levar essa carne direto para cá ó direto para cá não é isso é isso assim só preciso de energizar isso aqui né prioridade alta nisso aqui ó nas entregas e tudo porque eles entregam mas só quem constrói é o Diogo e continua chegando o ovo de mucura aqui tá na pior das hipóteses eu faço o omelete tá eu tô tranquilo com relação a isso deixa eu até ligar de volta aqui ó para eles voltarem é dar aquele abraço aí com todo respeito ó o Diogo já tá metendo bronca aqui será que já fez petróleo ah já tem petróleo 700 quilos e por que que não passou ah falta o cano aqui ó então vem aqui rapidão constrói porque acho que só falta isso e aí ele vai ser encaminhado por aqui vai subir aqui o problema é que ele vai trocar a temperatura aqui né deixa eu tentar trocar esses canos mas ele não vai ficar não tem problema é só para trazer até aqui ó para esse sistema aqui deu zica mesmo aqui ó a porcaria da água vou ter que limpar vou ter que pegar algum duplicante para fazer essa limpeza aí estranho né a temperatura não baixou ainda tá 26 graus aqui mas aqui ainda não conseguiu baixar mas olha a parte do oxigênio já como é que tá bonito mas a parte aqui das rango das rango e tem oxigênio poluído aqui ó caramba deixa eu providenciar aqui um calma aí gente calma aí desodorizadorzinho aqui ó não mata ninguém não viu pode ficar tranquilo Marcelo não vai perder a base não se você não colocar um desodorizador aí para acabar com esse oxigênio poluído que tá chegando aí boa lá os bichos estão nascendo e já estão ficando afogados aí esse cara aqui eu copio as configurações daqui para cá certo? removo esse pode desmontar esse aqui porque senão ele vai ficar jogando ovo aqui infinitamente e não coloquei eletricidade nessa porcaria acho que eles não vão alcançar tem que liberar aqui ó faltou só eletricidade aqui e aqui eu coloco ele para carregar tudo né que tiver aqui dentro tudo pode carregar tudo não não tudo os ovos não o que que ele trouxe para cá não ovos de criatura não Zé cabeção mesmo ainda bem que não deu tempo ele só ficou puxando cadê aqui ovos de criatura não pronto libera tudo aí acelera aqui só só esse fio aqui ó pera aí que eles vão parar já de pegar aqui tá os ovos é só eu bloquear a porta ali de novo é que eu quero que construa o portão ali isso pronto agora ninguém mais vem aqui acabou olha aí Agora sim Depois eu só preciso fazer a automação aqui Pra tirar os ovos automaticamente E eles caírem aqui, tá? Aí é só alegria Se chegou o petróleo lá, tem que tomar cuidado Porque não pode encher Acho que encheu Ai, droga Será que eu consigo? Será que dá tempo de... Da produção acontecer? Deixa eu só ver aqui, ó Eu preciso de aço, então faz aço pra mim aí Ilimitado Deixa eu só fazer um teste aqui pra ver como é que tá funcionando Deixa eu pôr uma sub-10 aqui Eu quero ver se vai soltar Porque sobrou só um espacinho aqui pra sair petróleo E aí ele pode dar como saída cheia Deixa eu fazer aqui dois armazenadores em volta disso aqui Só o João com o trás diferente, né? Só o malandrão só Boa, Thiago O Thiago é brabo, ele tá produzindo rápido Quero ver se vai dar certo a saída aqui do petróleo Vai, vai Deu certo Pode pôr sub-9 de novo Tá, fabrica esse outro aço que eu preciso de 200, né? É o que eu preciso também Pronto Aí, 235 de aço Agora eu posso fazer o menino aqui, ó Só que aqui é o seguinte Deixa eu fazer aqui em cima É que não sei se vai dar certo com a quantidade que eu tenho É precisar de pelo menos uma bolha boa aqui É... Peraí, deixa eu só dar uma pausa aqui E fazer uma bolinha de... Então, clears aqui E puxa pra cá E o excedente vem pra cá de água poluída Tá, aí eu troco esse bloco aqui por um bloco de malha E jogo uma garrafinha de água em cima e fica tudo certo Se passa água poluída aí, né? Como é que tá meu hidrogênio? Ok, 30 quilos Ó a economia de hidrogênio agora que as turbinas tão torando E ó a geração de energia das turbinas Tá no máximo Essa aqui tá gerando quase mil watts Só essa aqui tá mantendo um resfriador Essa aqui tá gerando 800 watts Essa aqui 700 Essa aqui... 350 E essa última... Ué, 400 e 500? Ué Essa aqui tá gerando mais do que essa Mas tudo bem 126 mil calorias Começou a pingar água aqui Eu tô achando que esse bloco aqui vai me dar problema Aí, espalhou, beleza E aqui eu jogo uma garrafinha de água em cima Mas ela tem que ter pelo menos um pouco mais Eu vou fazer um esvaziador de garrafa Que aí... Solta 200 quilos Eu acho que fica 100 pra cada lado Mas eu não deixo pingar tudo, não E aí eu vou aumentando a massa da água poluída por baixo O excedente de água poluída que vai passar aqui Vai pingando aqui Depois eu removo isso aqui Tem quanto de água aqui embaixo? 1 quilo Vamos começar a montagem aqui da brincadeira? O delírio do Renato? Aqui, ó Termorregulador de aço Se o Renato não tiver um orgasmo vendo isso aqui agora Aqui tá certo E aqui eu preciso do quê? Eu preciso de uma verificação de temperatura Aqui do lado dele, muito bonitinho, ó Verificação de temperatura Deixa eu jogar água aqui logo, antes que eu esqueça, ó Água, ativar, auto-engarrafar Vai subir 10 Energia pra ele Pode ser essa mesma energia No problems Deixa eu só fazer o cabo de... Chumbo Certo? E aqui vai ser o seguinte A tubulação Ela vai vir por aqui E vai vir aqui Quando chegar aqui Ela pula com uma ponte pra lá E daqui ela sai por aqui Aí aqui ela vai virar Aço Pra conduzir bastante temperatura Até aqui Na verdade até aqui só E aqui ela volta a ser adiabática Retornando pra cá Não, tem que entrar por cima lá Retornando pra cá E aqui vai uma ponte Pra manter o giro do hidrogênio Quando a temperatura atingir Ah, jogou inteiro aqui a garrafa Para, 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 para Será que vai dar ruim? 100 quilos, acho que... Nossa, deu 200 quilos Eu acho que quando eu der reload no jogo Vai... Vai dar problema Eu posso só aumentar um bloquinho pra cá, ó E aí eu tiro ali e seco o chão Essa automação aqui É daqui pra cá Certo? E eu preciso de mais aço Só que eu não tenho ferro Tá, então faz ferro Ilimitado também Aí pra cá eu trago minério de ferro Minério de metal Minério de ferro Depois eu coloco um alto coletor aqui de aço Quando eu tiver Tá dando bom, hein, gente? Queria falar não Mas tá dando bom Só tô preocupado aqui Com o seguinte E caso estragar alguma coisa aqui Por exemplo Eu tenho 12 quilos de alface Tenho 10 quilos de alface azedo Eu preciso jogar mais dióxido de carbono aqui Porque se... Fizer uma bolha aqui de oxigênio poluído Vai me zoar tudo Então vamos fazer o seguinte Puxar daqui, ó Rula aqui Bora Pula aqui E desce Aqui Aí eu coloco a saídinha aqui Depois eu troco Desmonta E põe as pontes, né? Aqui Aqui E uma aqui Fico dando preferência pra lá É... O que que tá errado aqui? Não vai dar preferência pra lá, não? Porque tem esse cara aqui me atrapalhando, ó O produtor de plástico tem que fazer isso aqui Aí, bom Agora sim Agora tem preferência Beleza Aqui eu ponho uma saída agora A normal, né? Pra sair só dióxido de carbono Quero terminar esse resfriamento aí Antes de acabar o episódio, tá? Então eu vou dar um sub-10 lá na produção Eu por enquanto vou deixar esses dois blocos aqui, tá? Ó, água poluída embaixo já tem 29 quilos Deixa cair mais aí Deixa cair mais Deixa chegar até perto de uma tonelada Já tá tudo ligado aqui, né? Já só falta o... O mais importante, né? Que seria o hidrogênio Daqui, ó O bichão aqui, ó Já puxa daqui pra cá E daqui pra cá Ele tem que entrar com uma ponte Então aqui, ó Marcelo, por que que sempre tem que entrar com uma ponte? Porque a ponte é... O cano tem a prioridade, né? O cano, o duto Ele tem a prioridade Então se você coloca a ponte Ele continua girando E a ponte para de funcionar É só por esse motivo Morrendo de fome? Ah, deve tá lá operando a... Será que já produziu já o suficiente? Produziu ou não? Produziu o ferro primeiro, né? Deixa eu parar de produzir ferro E produziu o aço Só pra fazer lá o... Por isso que o ideal é ter pelo menos duas, né? Uma produzindo ferro e a outra produzindo aço Depois eu coloco mais uma aqui ao lado Não tem problema, não Aí, agora eu tenho aço E nem preciso subir 10 Hidrogênio Aqui Dióxido de carbono chegando Já, né? Pô, já deu 2kg aqui Caramba, que rápido Pronto, agora eu posso remover isso aqui Sabe o que seria legal? Eu já colocar aqui, ó Um enchedor de botijão Pode pôr aqui assim Que aí eu já deixo disponível aqui pra... E aí esse duto tem que vir pra cá E aí eu consigo utilizar As mesmas saídas Por que que eu tô fazendo isso? Eu vou inverter essa ponte aqui agora Infelizmente eu não tenho mod de inverter ponte aqui Como é que tá meu hidrogênio aí na tubulação? Olha que coisa linda Olha que coisa linda Como é que tá aqui? 36 kg de hidrogênio E subindo Eu vou resfriar aqui, tá? Calma que eu vou resfriar aqui ainda Já, já Eu não tô com pressa não É que eu tô preocupado mais é com a comida Tem uma pressãozinha boa aqui dentro agora Talvez eu só precisava de resfriar a parte de baixo aqui, viu? E aqui é o seguinte Enquanto o hidrogênio estiver acima de menos 30 Ele liga Se ficar abaixo ele desliga E aí ele vai chegar a menos 44, né? O dióxido de carbono pode ir até menos 48 Então beleza E a gente verifica como é que vai ficar a temperatura aqui embaixo Vai ter uma breve, pequeniníssima condutividade aqui Mas é irrelevante Dá pra... Dá pra se manter Que deu bom, né? Aí, ó A carne já sai direto daqui Vai pra lá Eu só poderia ter colocado a carne pra ir direto pra cá, né? Por que que eu fiz isso? Eu joguei a carne lá Se a carne tem que vir pra cá E aí eu colocaria outro autocoletor aqui, né? Jogaria a carne aqui, ó E aí teria um autocoletor aqui, ó Que pega tudo E entrega em todos É Pode ser até de chumbo aqui Não tem problema, não Aqui ele já entrega a carne direto E não tem problema Tô levando pra lá à toa Pronto, aí, ó Expluga aqui E remove esses trilhos aqui Devolve o material Hidrogênio Chegou Olha lá Ele entra no sistema Inicia E aí começa o resfriamento Olha lá Ele já parou de entrar aqui, ó Já pode até remover a ponte E já era O loop aqui é infinito agora E continua pingando água poluída aqui embaixo Tá? Eu acho que isso aqui nem vai chegar a esquentar, tá? E a temperatura aqui vai cair bonito agora Como é que ele tá passando aqui? Ele já tá passando a... 14 graus já E diminuindo cada vez mais Diminuindo Já já chega no ponto de refrigerado E congelado é menos 18, né? Vamos verificar Aos poucos a gente vai vendo aí Como é que... Como é que isso vai se comportar Mas eu acho que vai dar pra colocar aqui Menos 20, viu? Menos 20 Eu vou inverter essas geladeiras, né? Essa aqui é 8 E essa aqui é 9, ó É o contrário É da frente com prioridade mais alta Aí, deixa na ponta Eita pomba Pegou tudo de uma vez e entregou aqui Olha, já tinha alfacezado Aze do A22, ó Ele tá tomando menos 5 Só porque tá refrigerado Mas já já ele vai congelar Já já ele congela Como é que tá a temperatura aqui agora? Opa, já estamos falando aí de menos 11 E o termorregulador aí ainda tá girando Tá? O que importa é a temperatura do gás, tá? É a temperatura desse gás aqui que importa, ó Que atualmente tá menos... 8 Menos 9 Menos 10 Tem que chegar a menos 18 Talvez Menos 20 Foi pouco, hein? Vamos ver como é que tá passando aqui Tá passando a menos... Não, acho que ele vai estabilizar sim, viu? Porque ainda tá a menos 10 aqui E aqui o dióxido de carbono Tá a menos 15, ó Vai rolar, hein, gente? Vai rolar Como é que tá mais aqui agora o alface Ainda tá refrigerado Calma Será que o fato da geladeira ligada tá mantendo isso aqui a 1 grau? Eu não sei como é que funciona essa mecânica da geladeira ligada Ah não, pronto, congelou Pronto, galera Temos nosso armazenamento infinito de comida Aí, ó Já até parou o termorregulador Certo? Ele só vai voltar quando o hidrogênio Esquentar novamente E ele vai ficar sempre mantendo isso aqui Numa temperatura ok É só pra não ficar tão próximo assim Eu vou colocar menos 25, tá? Vou colocar menos 25 aqui Agora eu tenho tempo hábil Pra trabalhar com a minha parte da cozinha Tá de buenas Acho que eu matei minha... Acho que eu matei sem querer a... Como é que é o nome dela? Ih, ó quem nasceu aqui, ó Peraí, esse bicho aqui é selvagem, não é? Nossa É uma lava de lagalarta Putz, é selvagem, mano Não vai dar tempo Não vi que tinha ovo selvagem de lagalarta ali dentro E agora? Ah, agora já foi Paciência Será que também... Tá nem se esfregando direito as minhas plantações Tá tudo parado Eu tinha que... Eu não sei se ela... Se eu colocar ela aqui Eu acho que ela não morre não, viu? Não sei se ela esfrega aqui Pois poderia testar E eu preciso começar a tirar esse gás natural daqui também, né? Mas tudo bem O mais importante é que as coisas estão se encaminhando Agora eu posso remover esses transformadores daqui E passar eles pra cá, pra cima Olha aí, ó Como é que ficou aqui as geladeiras, ó Menos 24 E essa aqui, menos 25 Realmente estabilizou na temperatura que eu coloquei Olha lá a condutividade, ó Tá vendo aqui em cima, ó O dióxido de carbono tá a 30 graus E a bolinha de petróleo do lado dele tá a 37 Condutividade horrível Horrível Só perde pro cloro O dióxido de carbono é 0,015, né? Condutividade térmica aqui, ó 0,015 E o cloro é 0,008 Não é? Cloro 0,008 Perfeito O cloro eu acho que é o mais isolante de todos os gases Mas o dióxido de carbono faz o trabalho dele Sem problema nenhum Show! Muito bom, galera Comida, local de armazenagem da comida Ok 21 mil calorias Do que que é? Rango em conserva e alface Já foi todo o que eu tinha guardado, hein? De 19 mil de alface E 1,8 de rang em conserva Já começou a esfriar aqui em cima de volta, já Demorou um pouco, mas começou a esfriar, né? Porque tinha que esfriar primeiro o oxigênio aqui Tudo bem, eu não tô preocupado com a comida Porque eu tenho muito ovo, tá? Na pior das hipóteses aí Vai rolar o bom e velho omelete Certo? Deixa eu ver quantos ovos tem aqui dentro Temos aqui dentro 62 61 ovos aqui dentro 61 ovos Dá pra fazer bastante coisa, né? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu! Falou! Falou! Falou!